Então, de novo, por uma questão de tempo, esse vídeo vai precisar ser bem mais curto e bem mais simples. Então, esse vídeo é uma continuação direta do último, que no caso, eu ainda estou resumindo algumas páginas da enciclopédia de Five Nights at Freddy's. Então, se por acaso você não assistiu ao vídeo anterior, o link vai estar no card ou na descrição do vídeo. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, inscrever e compartilhar, porque isso ajuda imensamente esse canal. E eu acredito que no próximo vídeo a gente já volta à programação normal. Beleza! Dando prosseguimento, vamos falar agora do Funtime Freddy. Funtime Freddy pode ser encontrado se apresentando no Funtime Auditorium na Circus Baby Entertainment and Rentals. Ele é um urso com tema de circo, cujo ato envolve seu fantoche de mão, Bombom. Na maioria das vezes, ele é um cara alegre que adora aniversários, mas ele tem uma explosão ocasional. Funtime Freddy tem a habilidade de imitar as vozes dos outros, que ele usa para atrair vítimas em potencial. Ele também é equipado com sensores que podem localizar vítimas e agrupá-las, sem mencionar uma garra de máquina dentro de seu torso, que ele pode usar para agarrar suas vítimas em seu tanque de armazenamento estomacal. O próximo animatronic da enciclopédia é o Rockstar Freddy. Esta versão chamativa de Freddy Fazbear não se move como os outros animatronics. Em vez disso, ele fica no escritório. Ele também não parece ter muita personalidade. Ele apenas acorda de vez em quando e exige moedas, o que é bastante realista para um astro do rock, supomos. Quando o Rockstar Freddy faz suas exigências, você pode pagar a ele 5 Fast Coins, ou aumentar o aquecedor para fazê-lo funcionar mal. Caso contrário, ele vai te assustar, te dar um jumpscare. Além disso, é irritante ouvi-lo dizer, por favor, deposite 5 moedas, repetidamente. Ele também, ocasionalmente, lhe dá power-ups na Ultimate Custom Night. Certo, na sequência, vamos falar agora de Lefty. Lefty significa Lurry, Encapsulate, Fuse, Transport and Extract. Mas é pronunciado Lefty. Então é assim que todos o chamam. Além disso, olhe, ele é canhoto. Ele é como uma imagem espelhada do Rockstar Freddy, mas com um esquema de cores diferente. Ah, e aquela parte faltando do olho esquerdo dele. Espera, tinha alguma coisa ali dentro? Não, ele não está piscando para você. Lefty se comporta de uma forma meio estranha. Sim, mais estranha que os outros. Quando ele ataca você em Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, ele te faz calar primeiro. Ele tem diálogos quando aparece na Ultimate Custom Night, mas ele sempre te faz calar antes de dizer sua fala. Geralmente, algo assustador sobre abrir espaço para você. Lefty é defeituoso. Então seus movimentos de dança não são tão suaves quanto deveriam ser. Quando ele está entretendo. Depois de encontrar Lefty, você pode escolher jogá-lo de volta no beco onde o encontrou ou completar uma verificação de manutenção para que você possa salvá-lo. Se você puder salvar Lefty sem ficar assustado, você pode ganhar 5 mil. Mas agora, o nosso senhor salvador, o ser mais poderoso de Five Nights at Freddy's, o deus Helpy. Helpy é um brinquedo. Então, do que há para ter medo? Ele é apenas um pequeno brinquedo, que se parece muito com o Funtime Freddy, com cores, chapéu e gravata borboleta semelhantes. Mas, pequenas versões das coisas são frequentemente mais assustadoras do que a coisa real. E isso vale em dobro para Helpy. Ele é simplesmente horrível. Helpy aparece na maioria dos minijogos de Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Ele não é chamado de Helpy no jogo, mas o nome foi confirmado nas notas da atualização. Por que Helpy? Ele testa os itens que você compra. E depois que você tenta salvar os animatronics, ele aparece durante os resultados e reage a eles. O que não é tão útil. Muito bem. O próximo animatronic da enciclopédia é o Glamrock Freddy. Glamrock Freddy é o vocalista principal dos Glamrocks animatronics, no novo e brilhante Freddy Fazbear Mega Pizzaplex. Ele tem um design de maquiagem chamativo. E seu visual geral é influenciado pelo Glam Metal. Ele também tem uma escotilha no peito para conter grandes bolos de aniversário e pinhatas. E um isqueiro em um dos dedos. Ele precisa de recarga regular e não foi projetado para sair do Pizzaplex. No início de Security Breach, Freddy falha enquanto está no palco e entra no modo safe. Ele revive para encontrar Gregory escondido em sua escotilha de peito. Freddy é o único dos Glamrocks animatronics a não cair sobre a influência de Vanny. E enquanto os outros são usados para atacar Gregory, Freddy aconselha e ajuda o garoto a escapar do Pizzaplex. Existem algumas situações em que Freddy pode perder o controle de si mesmo se seu poder estiver muito baixo ou se ele for mantido incorretamente em Parts and Servas. Ele assustará Gregory. Embora Freddy diga a Gregory que ele não pode sair do prédio, é possível obter um final feliz para Freddy nesse jogo. Dando prosseguimento, o próximo é o Black in Light Freddy. Esta variante de Freddy aparece no modo Black in Light em Help Wanted. Cada minijogo tem um modo Black in Light em que você pode desbloquear ao vencer o jogo na dificuldade normal. No modo Black in Light, o jogo fica mais difícil por distrações extras, como música alta e balões. Flutuando. Também fica mais perturbador pela presença de Black in Light Freddy. A versão Dark de Black in Light Freddy de Special Delivery é completamente preta, exceto por seus olhos brilhantes, criando um dos piores jumpscares de toda a série. É como ser engolido por um vazio infinito. E agora, na sequência, nós temos o Parry Freddy. Outra versão do Freddy no modo Black in Light. Parry Freddy aparece na versão Black in Light do nível Pizza Parry, no qual você deve vagar pela pizzaria em busca da Pizza Parry antes que o tempo acabe. Você também tem que evitar todos os outros animatronics nas várias salas. Se você ficar sem tempo, bem, adivinhe quem aparece para um jumpscare. Parry Freddy é como Black in Light Freddy, exceto que seus olhos e boca são delineados em vermelho brilhante. É quem convidou ele pra festa mesmo? Bem, e agora, na sequência, nós temos eles, os Freddles. Há três Freddles, e todos eles parecem ligeiramente diferentes, pois cada um está sem peças diferentes. Em Five Nights at Freddy's 4, eles se reúnem na cama e podem ser assustados com uma lanterna. Mas, se todos os três Freddles se reunirem e não forem assustados a tempo, eles invocarão o Nightmare Freddy. Os três Freddles podem se fundir ao corpo de Nightmare Freddy, mas eles não parecem ser controlados por seu hospedeiro aterrorizante, pois não compartilham suas características. Eles são muito mais brincalhões e não são tão agressivos. E agora, na sequência, vamos falar do Dreadbar. Dreadbar fez sua primeira aparição na Curse of Dreadbar, uma DLC de Halloween para Five Nights at Freddy's Help Wanted. Ele é uma variante de Freddy e estilizada como o monstro de Frankenstein. Alto e volumoso, com pontos na pele, parafuso no pescoço e uma caminhada pesada. Dreadbar deve ser montado por você como parte do modo de jogo Spook Mansion. Você precisa configurar seu cérebro e certificar-se de vai caber na cabeça dele. Caso contrário, o estúpido Dreadbar vai atacar. O poder continua saindo. E toda vez que é ligado, Dreadbar leva um choque. E se ele for eletrocutado cinco vezes, ele vai atacar. Beleza. Agora começamos a coletânea de skins do Freddy do FNAF AR. Começando pelo Shamrock Freddy. Shamrock Freddy foi o primeiro de uma série de skins temáticas de feriado para Special Delivery, lançado para o dia de São Patrício em 2020 e revivido várias vezes desde então. O trevo é uma planta que é um símbolo da Irlanda e São Patrício é o santo padroeiro da Irlanda. Shamrock Freddy difere do Freddy Fazbear normal, principalmente porque ele é verde, obviamente. Mas ele também trocou sua cartola preta usual por um chapéu de Leprechaun, fazendo referência ao folclore sobre Leprechauns, guardando potes de ouro. O microfone de Shamrock Freddy é dourado e ele também usa uma corrente de ouro. E agora, na sequência, nós temos o Ferry Work Freddy. Ferry Work Freddy é uma variante do feriado que marca o dia da Independência no dia 4 de julho e foi lançado pela primeira vez em 2020. Os fogos de artifício são tradicionais neste dia, mas temos certeza de que Freddy não vai soltar aquele foguete enorme dentro da pizzaria. Certo, né? E, comumente, este Freddy está usando mais do que apenas uma cartola e gravata borboleta, embora que ele também tenha. Ele tem óculos escuros, uma regata e shorts, todos com o mesmo esquema de cores. Patriótico, vermelho, branco e azul com estrelas e listras. E agora, na sequência, nós temos o VR Toy Freddy. Esta skin variante para Toy Freddy foi disponibilizada por tempo limitado durante o evento Arcade, Mayhem and Special Delivery, como parte da série de skins Arcades Animatronics. Ele parece modelo de Ferry Frame, neon roxo de Toy Freddy. VR Toy Freddy usa um par de óculos VR. Então, isso significa que ele não pode te ver. E você está seguro? É, não. Quando ele entra no modo de ataque, ele fica laranja e o headset desaparece, para revelar olhos brilhantes, amarelos e esverdeados. Dando prosseguimento, o próximo é o Woodland Toy Freddy. Esta variante do Toy Freddy, junto com o resto da série Forest Animatronics, foi lançada para o evento Haunted Forest. Ele carrega um bastão em vez de um microfone, sugerindo que ele é menos animador do que sua contraparte. O Woodland Toy Freddy é feito de madeira, mas não parece ter sido montado a parte de peças. Não. Ele parece ter crescido. Ele tem musgos e cogumelos brotando por todo o corpo. E sua cavidade torácica vazia revela que ele não tem nenhum funcionamento interno. Então, basicamente, ele é uma árvore assombrada. Realmente, nos fez reconsiderar dar uma volta na floresta. E agora, esse próximo eu gosto bastante dele. É o Freddy Frostbear. Esta versão do Freddy foi lançada para o evento de Natal de 2019 em Special Delivery. E a primeira skin a ser lançada no jogo. Ele é baseado no Freddy Frostbear original, mas é uma escultura de gelo que ganhou vida. O que parece perfeitamente normal. Ele carrega um pingente de gelo em vez de um microfone. Freddy Frostbear não fala com você. O que ele faz é muito pior. Ele envia e-mails com trocadilhos sobre o frio. Ele tem uma habilidade única de congelar a tela. O que significa que você deve sacudir seu dispositivo até que o gelo desapareça. Certo. Esse próximo é outro que eu também gosto bastante. É o Black Ice Frostbear. Uma variante de uma variante. Black Ice Frostbear é uma versão do Freddy Frostbear introduzida no evento de Maravilhas do Inverno em 2020. Em vez do gelo azul claro de Freddy Frostbear, a versão Black Ice é muito mais escura e seu gelo se formou em pontas afiadas. Muito bem. Agora para encerrar as skins do FNAF AR, o último é o Aeronaut Toy Freddy. Esta variante do Freddy foi lançada para o evento Scream Punk em Special Delivery em 2021. Ele está vestido em um estilo Scream Punk, um tipo de ficção científica baseado na tecnologia pré-digital e na era vitoriana. Uma ótima opção para os animatronics assustadores do mundo de Freddy Fazbear. O Aeronauta, nome de alguém que estuda e faz máquinas voadoras, tem um dos trajes mais elaborados que já vimos em qualquer versão do Freddy, com sobretudo bolsa de ombro e óculos decorados com engrenagem. Na verdade, ele é tão Scream Punk. Vapor, na verdade, sai dos buracos em seu corpo. Agora esse é o compromisso com o visual. Muito bem. Agora o próximo é o Lonely Freddy. Lonely Freddy é uma versão menor de Freddy, projetado como um companheiro para crianças que não tem mais ninguém para brincar em festas. Ele pode falar com as crianças e aprender sobre suas coisas favoritas, para que elas possam interagir com ele como um amigo de verdade. Lonely Freddy em Fastbear Frights 2 vai mais profundo do que o esperado, colocando um garoto chamado Alec em transe, enquanto faz perguntas que tornam-se cada vez mais pessoal. Antes de finalmente trocar de corpo com Alec, que está preso dentro do corpo de Lonely Freddy, parece que o mesmo destino aconteceu com outras crianças na pizzaria, já que o final mostra uma lixeira cheia de dezenas de Lonely Freddy. Mas agora, para encerrar essa longa coletânea de Freddy, nós temos o Twist and Freddy. E sim, as primeiras 45 páginas da enciclopédia é tudo Freddy. Twist and Freddy é uma versão gigantesca e monstruosa de Freddy Fazbear. Na novel The Twist and Freddy é revelado que Twist and Freddy foi construído por William Afton, assassino em série e cofundador da Fredbear Family Diner e Freddy Fazbear Pizza, com o objetivo de cancelar o CPF de Charlotte Emily, filha de seu parceiro de negócios. A segunda boca no corpo de Twist and Freddy leva a uma cavidade grande, o suficiente para conter uma pessoa, que é então contida por molas. Os Springlocks também podem matar o prisioneiro, que é o que acontece com Charlotte ou Charlie. Twist and Freddy pode revirar os olhos para olhar dentro da cavidade e ver seu prisioneiro. Em The Twist and Freddy é descoberto enterrado em um quintal. Ele sequestra Charlotte Emily de sua antiga casa de infância, que foi destruída por um tornado. Ele então eventualmente mata Charlotte Emily, quando ela está presa dentro de seu peito e uma mola falha. Mas a história de Charlotte não termina ainda. Tchau, tchau.